O Inter tem novidades na lista que vai a Bagé para atuar pela última rodada do Campeonato Gaúcho. Eu tenho muito para te falar sobre isso, alguns bastidores importantes. Fica comigo depois da vinheta. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Tudo beleza? Vamos falar de Internacional. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Está chegando pela primeira vez? Eu sou o Alexandre Ernst. E aqui tu vai ter sempre notícias do Internacional, notícias principalmente de bastidor lá do departamento de futebol, do marketing, da administração, enfim. Tudo que acontece no Beira-Rio, tu vai ver aqui no canal do Ernst, beleza? Principalmente porque o Inter viajou para Bagé. O Inter vai encarar o Guarani agora pela última rodada do Campeonato Gaúcho. O Guarani, óbvio que está já em fase de finaleira, de Série A do Campeonato Gaúcho, porque foi rebaixado. Mas a gente tem algumas novidades entre os relacionados e situações importantes para a gente trazer. Muito legal assim, óbvio que o Bruno Gomes vai começar agora, vai ser relacionado também pela primeira vez e está lá na delegação que encara o Guarani, tá? Mas temos outros jogadores, temos outros jogadores importantes que a gente tem que prestar atenção. E aqui o mais importante é o Tyson. Tyson, por quê? Bom, o Tyson tinha recebido o terceiro cartão amarelo, né? No Grenal, recebeu o cartão amarelo e já não jogaria agora contra o Guarani, beleza? Mas o Tyson saiu do Grenal com dores no posterior da coxa e ainda que não tenha constatado lesão, ele vai precisar fazer um reforço muscular grande. Por quê? Porque para não prejudicar a temporada 2022, ele vai ter que pegar e fazer um trabalho mais específico para a musculatura. O Tyson agora perdeu muitos treinos recentemente por conta da morte do irmão, o Leandro, lá em Santa Catarina. Então ele passou muito tempo sem treinar, muito tempo sem fazer físico e aí, obviamente, por causa do Grenal, foi a campo, deu ao máximo que podia, esteve presente ao longo de todo o primeiro tempo, inclusive jogou muito bem o primeiro tempo, né? Mas precisou deixar o campo por dores na coxa. Olha, o que já tinham dito até lá da outra vez, quando o jogo foi cancelado, que o Tyson não estava em condições psicológicas tão bem para jogar. E ele só jogou porque era Grenal, ele só jogou pela importância do jogo. Então, a mesma coisa agora aconteceu nessa quarta-feira, agora que o Inter ganhou de 1 a 0. Então, Tyson agora tem uma semana para trabalhar, né? Porque o Inter só volta a jogar no segundo turno, na semifinal, melhor dizendo, né? Não no segundo turno, na semifinal. A tendência é que seja um Grenal também, né? Então o Tyson vai fazer um reforço muscular bem forte ao longo dessa semana aí para poder estar em campo e poder estar bem, principalmente, poder aguentar os 90 minutos ou pelo menos a maioria do jogo, tá? Cadorini. Cadorini é o cara que deve começar o jogo no ataque, porque o Wesley também recebeu o terceiro cartão amarelo e aí o David deve jogar do lado e não como centroavante dessa vez. Depois vou trazer o time, tá? E a gente vai repercutir tudo, obviamente, no voz do gigante, tá? Mas, assim, o Cadorini passou por uma indisposição estomacal essa semana, até não treinou, né? Na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, mas tudo bem com ele, treinou normalmente hoje, deve ser o titular, tá? O Cadorini ganha mais uma opção, ganha mais uma chance, melhor dizendo, tá? No ataque, depois de ter algumas vezes nem passado pelo banco, nem ter sido relacionado para a partida, tá? E ter sido alijado aí de algumas partidas pelo técnico Cacique Medina. Isso porque um bastidor, tá? Ele voltou das férias acima do peso. Acima do peso, ele estava com muita dificuldade de acompanhar os companheiros. Aí tu vai chegar meio a dizer, Bah, mas Ernest, mas o cara é um fiapo, o cara é... Ele é magérrimo, nem dava para ver que ele estava gordo. Mas não é essa a questão, ele é alto, né? Então ele esconde, tá? Essa... Esse peso a mais, tá? Essa sobreposição de peso. Agora, já com um físico um pouco mais perto do 100%, ele tem nova chance e deve ser o titular do campo. O Mendes, tá? O Mendes também é outro cara que está indo para Bagé, mas deve assistir o Kaique e o Cuesta serem os titulares da zaga. Por quê? Porque o Cuesta também... O Mendes também tomou uma pancada, tá? No tornozelo e isso tem incomodado o Mendes. Isso tem incomodado para fazer uma sequência de jogos, inclusive por isso que o Kaique tomou a frente dele. Tomou a vaga porque veio atuando bem. Obviamente o Mendes também não estava num bom momento. E isso também é explicado por conta dessa pancada no tornozelo, tá? Que deixou ele de lado mais também entre os jogadores do Medina, tá? Quem observa tudo isso é o zagueiro Rodrigo Moledo, tá? O Moledo que também é a grande novidade, né? E a grande festa do torcedor colorado agora nessa relação que está chegando aí, que está indo para Bagé para enfrentar o Guarani. Ele ficou, ó... Ele não está relacionado desde a lesão no joelho, lá no ano passado ainda, né? Em janeiro, ali, fevereiro do ano passado, quando ainda era campeonato brasileiro em 2020. O Abel ainda era o treinador do Inter. Então só para tu ver como faz tempo. Ele não está... Ele está sem atuar há 418 dias, tá? O Moledo agora está 100% recuperado, já vem treinando, tá? E aí agora também entra na briga por uma vaga na defesa do Internacional, beleza? Quer saber o time? Assim, sem o Tyson e o Wesley, que estavam amarelados, mais ainda o Moisés, que teve uma lesão no joelho, tá? Eu vou te dizer que eu acredito que deve ser o Daniel, mas eu não me espantaria, por exemplo, se fosse o Kehler no lugar do Daniel, o Bustos, Kaique, Cuesta e o PV. Daí o Gabriel, o Edenilson e o Lisiero. Depois lá, Maurício, o David e o Cadorini na frente. Esse é o time que eu especulo agora para o jogo deste sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos, a última rodada do Campeonato Gaúcho, né? Campeonato que deve ser definido como uma semifinal com Grenal, beleza? Cara, está curtindo os conteúdos? Está gostando aqui do meu canal? Então deixa teu like, compartilha para o maior número de colorados e volta sempre, cara. Volta sempre porque aqui tu tem muita informação de bastidor do Colorado. Valeu? Forte abraço! Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus